Música Bom dia malta e sejam muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal e eu continuo em modo skill Estou a começar a ficar ligeiramente desesperada porque a minha cara está a demorar imenso tempo a deixar de estar inchada E eu queria gravar vídeos, não vlog porque eu não sei porque acho que nos vlogs é mais aceitável para ser despenteada, com a cara inchada, enfim Queria mesmo gravar um vídeo sentado a um vídeo que eu tenho planeado que gravo todos os anos no início do ano E não posso até a minha cara estar melhor porque obviamente eu nem sequer consigo falar como deve ser E estou assim, tenho que dizer que já fizeram 4 dias 4 dias Não sei, não estou a entender Eu tirei o dente na quarta-feira ao início da tarde, quinta, sexta publiquei o vídeo para vocês e hoje é sábado Hoje é sábado Minha cara ainda está assim, eu cada vez que acordo eu começo assim a tentar perceber se é que ainda estou muito inchada e tem sido todos os dias um sim O plano para hoje é arrumar esta casa, arrumar tudo e principalmente tirar as decorações de Natal porque eu tenho Natal por todo lado Antes de eu começar a arrumar a casa eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer que é tomar banho antes de começar a arrumar Normalmente eu gosto de tomar banho no final mas realmente o meu cabelo está um bocado péssimo e eu tenho vergonha na cara Então vou lavar o meu cabelo antes de começar a gravar este vídeo Quer dizer, tecnicamente eu já comecei a gravar este vídeo Mas vocês entenderam? Bem tomado, estou agora a começar a secar o meu cabelo Estive a aplicar estes dois produtos, estava a partilhar com vocês no Instagram Que eu ando a utilizar este spray aqui da marca Beauty Works Gosto bastante de aplicar para proteger o meu cabelo do calor e também dá brilho E também aplico ainda com o cabelo molhado, aqui o número 6 Agora vou secar o cabelo e depois no final aplico o número 7 Isto é aquilo que eu tenho feito sempre no meu cabelo depois do banho Já sequei o cabelo, estive também a dar o ar da minha graça pelo Instagram Porque eu já não aparecia há tanto tempo no Instagram que eu sinto que vocês iam pensar que eu já tinha batido a bota Porque, sério, eu não me lembro da última vez que ia ao Instagram Olha, eu vou só pôr aqui um bocado de corretor Só corretor porque eu não quero pôr maquilhagem daqui para baixo Porque depois, à noite, eu não vou gostar de atirar Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fui lavar o cabelo antes de limpar a casa Tudo por uma questão de autoestima Como vocês devem calcular, estar há 4 dias com a cara assim Não ajuda propriamente na minha autoestima By the way, eu vou deixar aí embaixo os links destes 3 produtos Caso vocês queiram depois ver melhor, eu deixei aí embaixo e também tenho código de desconto Eu deixo tudo na caixa de descrição Vamos então para a sala e possivelmente comer, que eu tenho fome Entretanto, malta, já comi, já estive a fazer um bocado de gelo Estou ligeiramente tonta, não estou bem a entender porquê E vamos então começar aqui a arrumar a sala, a tirar as decorações E a limpar Temos que aspirar essa carpete, porque eu estava a ver que está cheia de pelos E a carpete fica cheia de pelos de um dia para o outro, não vale a pena Bem, vamos então buscar as caixas Que é para começar a colocar as decorações todas lá dentro Pelo menos as que estão aqui na sala Porque temos mais decorações espalhadas pelo resto da casa E bora lá começar com isto Vamos fazer a recolha pela casa das coisas todas de Natal E pomos tudo em cima da mesa de jantar Exatamente como fizemos quando colocámos as decorações E assim depois é mais fácil para organizarmos tudo dentro das caixas E percebemos onde é que fica o quê Está uma pessoa a tirar as furinhas da almofada todas de Natal para lavar Estou aqui a fazer um monte e olho para o monte e acho que está a faltar uma Dou com ela dentro da cama da área Convém dizer que foi uma furinha da almofada que a área já tinha feito isto no ano passado E ela estava agarrada à furinha e acabou de fazer um novo buraco Portanto, amor, eu não sei se vale a pena a gente manter Vai ficar uma furinha da almofada para ela O homem estava agora a limpar a casa de banho E comprou isso Eu chamo isso de pato Mas isto não é o pato Este daí é da Neo Blanco É aquele produto para colocar na Sanita E ele estava agora a experimentar Porque esta foi a primeira vez que ele comprou e moro a mostrar Estão a entender? Extra brilho Glitter Como assim isto tem glitter lá dentro? Não foi de propósito Mas obviamente é ideal para a nossa casa Então a Sanita vai ficar com glitter Nós já tirámos as coisas todas de Natal aqui da sala Já colocámos mais ou menos as decorações Ainda não estão as coisas como nós queremos Mas pronto, para já está bom Só que eu tenho que me vir sentar um bocado Estou a fazer mais um pouco de gelo Porque eu não sei porque Estou-me a sentir-me tonta Não estou a entender o que está a acontecer Eu comi bem Eu almocei bastante bem Portanto, não sei Nada que justifique eu estar assim Dentro de pouco tempo a Tânia e o Alexandre Também vêm cá a ter a casa Que eles vêm cá a jantar hoje E assim depois o Luís também vai trabalhar Desta forma também não fico sozinha em casa É que eu não estou a perceber porque é que eu estou assim É ridículo Porque é que eu estou tão tonta? Não entendo Como eu vos disse, isto está tudo provisório Aqui em cima, para já, ficou assim Não sei muito bem o que é que eu hei de fazer aqui em cima Eu quero deixar a manopla e este ursinho de coração E agora tenho que tentar descobrir o que é que eu meto à volta Para ficar bem Experimentem por aquela jarra Mas não estou particularmente a adorar Não sei ainda Neste canto aqui, para já Deixei assim Ainda faltam os quadros Nós antes tínhamos aqui assim umas molduras grandes Só que estão lá embaixo na garagem Ainda não trouxemos para cima Então olhem, para já estive a brincar Com a decoração desta forma Para ver como é que ficava Acho que está diferente daquilo que estava antes Pelo menos o Nesca tinha este relógio Antes, aquela vela também não Esta fitinha de bolitas Que eu também comprei agora há pouco tempo na Primark Também não tinha Deste lado, este lado está um bocado confuso Coloquei o... Agora esqueci-me do nome disto Vocês estão a ver o que é A caixinha dos biscoitos das minhas cadelas Deixei aqui assim o cubo de decoração Isto são coisas que ainda estão para arrumar A vela E neste canto coloquei também desta forma Que eu tinha esta jarra nova da Primark Que também ainda não tinha tido a oportunidade de utilizar Então coloquei neste canto Que as caixinhas pormenores em preto Vai buscar aqui o preto do quadro Até agora está assim Não vamos mexer mais hoje Isto depois agora com o tempo Também temos mais decorações lá em baixo E vamos ver como é que vai ficar realmente A Tânia e o Alexandre já chegaram cá a casa E no ano passado Portanto, no final do ano passado Nós tínhamos combinado Eu e o Alexandre Que ele ia deixar crescer o cabelo Porque ele rapa sempre o cabelo Ia deixar crescer Para eu poder brincar com o cabelo dele E então O meu homem foi trabalhar E eu não sei onde é que estão as peças da máquina Então andei aqui À procura das peças Para fazer um penteado ao Alexandre Obviamente isto Assim, se correr mal, corre mal Porque ele vai a par e vai, não é? Ao menos eu posso divertir antes E by the way Agora é que as coisas vão começar a ficar complicadas Porque eu estou a querer rir-me E não dá Alexandre, estás preparada? Eu estou Mostra aí, hein? O Alexandre andou a deixar crescer o seu cabelinho Só para este momento Bem-vindo ao Salão da Joana Isto é assim Eu vi no YouTube Ah, este é mais estrado Assim como o meu pai é cortar a relva Para já está assim Estas linhas não ficaram fritas Foi o melhor que eu consegui Alexandre, está Vamos só olhar para ele Eu estou orgulhosa disto Eu estou orgulhosa porque eu nunca pensei Conseguir fazer isto Vou-te mostrar como é que está até agora O que é que tu achas que eu fiz? Não sei, não deu para perceber Não conseguiste? Perceber nada? Não Ok, a parte de baixo está o que roubou muito bem Não era se postificada A sério, Joana? A sério que eu posto desenhar a IWR? A parte de baixo? Era suposto de ser isto Atenção, como com esta máquina Também muito bom ficou Está bom? Está aprovado, Alexandre? Faz assim, está aprovado Faz assim uns raios Ok, vou fazer uns raios Boa, Alexandre Vou fazer uns raios Calma, queres uns raios na onda? Posso fazer de lado? Os raios? Faz onde tu quiseres Vou experimentar fazer uns raios Olha, a máquina já está Olha, está Ficamos sem bateria Tânia, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a gozar Estás a cheirar a tua mãe? Estás a cheirar a tua mãe? Estás a cheirar ou estás a gozar com a minha cara? A partir de agora está a entrar um formulário para amigos novos que não gozem quando eu estou com a boca do lado Tu estás a chorar? Tu estás a chorar? Não, estás a gozar porque eu quando me rio só se mexe metade da minha cara Estou bem vermelha, eu acho que foram os nervos de estar a cortar o cabelo do Alexandre Estava com medo de cortar o meu anelho assim? Agora a máquina ficou sem bateria, então estamos aqui à espera que a máquina carregue Enquanto isso, a Mariana vai fazer o jantar, não é Mariana? Olha, não te esqueças que somos menos O Luís não come e a tua mãe também não Correu por nós as duas O que é isso? Tu não consegues jogar para a minha cara sem tu rires Oh, que hora? Eu não estava a conseguir Porque eu não estava aqui Estavas a conseguir porque não estavas a olhar para a minha cara e se tu queres dizer Não consigo Enquanto a máquina está a carregar, a Mariana está aqui de volta de jantar Atualmente não está aqui Está agarrada ao telefone, modo adolescente Contratem-me Não queres falar aí das tuas lives? Tu nunca falaste das tuas lives? Estás com vergonha? Estou com vergonha Não me faz não rir, Alexandre Ah, pois já não te posso fazer rir Vou, Alexandre, faz lives todos os dias Quase todos os dias, não é? Ah sim, quase Não vais fazer, mas quase todos os dias Ah, não se pode dizer o nome Naquela plataforma de lives que começa por T Porque o YouTube acho que não gosta que se diga o nome Portanto é naquela plataforma roxa que começa por T É na roxinha Eu vou deixar, posso deixar o nome do utilizador aí embaixo? Deixa aí Está na cabeça Está na cabeça, aqui só está AR Mas é AR Gameplay E ele faz lives de jogos Portanto se vocês quiserem ir ver Ele vai fazer agora com os óculos Que ele estava a dizer que vai fazer uma com os óculos Os óculos da AR Vai ser lindo, de terror Eu acho que sim Ah, e de vez em quando também aparecem pessoas importantes nas lives Como as minhas cadelas Exatamente As minhas cadelas, a Phoebe apareceu Foi por aí o quê? Foi na semana passada Ela apareceu numa live Foi no domingo, foi no dia 2 Ela estava lá à patroa Portanto, ela também gosta de aparecer nas lives do Alexandre Olha, Alexandre, obrigada Obrigada, Joana, por um corte fantástico O tutorial que vocês vão ver a seguir É dedicado a todos os cabeleireiros e barbeiros deste país Como retirar cabelo Bom dia, malta E bom domingo Hoje estivemos aqui a fazer um pequeno almoço Como fazíamos antigamente Nós na última casa Fazíamos muito isto Que era fazer assim um pequeno almoço especial ao domingo Com crepes, sumo de laranja E como nós tínhamos laranjas Que tínhamos trazido do quintal dos meus pais Que já estavam prestes a estragar-se Acabámos por fazer um suminho de laranja Crepes Tenho aqui também queijinho Vou-vos mostrar Está ali o do Luís Os meus crepes Sumo de laranja natural Nutella para pôr Também tenho aqui doce e queijo E leitinho Já tomei uma pequena almoço Também já estive a terminar o vídeo Que saiu agora mesmo Entretanto estive aqui a pôr um produto nas minhas borbulhas Porquê? Porque estive a mexer nelas Depois de mexer nelas É que eu meto um produto na esperança disto desenchar E serei embora Agora vamos continuar a arrumar e a limpar Eu já estou a ouvir o aspirador O meu homem já anda a limpar alguma coisa Eu vou começar primeiro pela roupa Vou continuar a colocar aqui Tudo o que é a roupa que eu tenho para arrumar Porque entretanto nós andamos a tentar lavar roupa e secar Só que não está fácil por causa do tempo Então tenho ali já alguma para arrumar Arrumo a roupa e depois tenho que limpar a casa de banho Tenho que limpar o quarto Enfim, tenho que limpar Já agora eu acho que ainda nem sequer referi aqui a minha cara Sinto que já está melhor Já não está tão inchado Ainda está um bocado Mas já está bem melhor Estive por aí uma hora Organizar estas duas caixas que estão aqui dentro Já vos vou mostrar Que é com a minha bijuteria Morou Mas eu estou horrorosa Aqui dentro eu coloquei os meus relógios E alguns anéis que eu tenho Aliás, são todos os anéis que eu tenho E brincos assim mais pequenitos Que é o que está aqui a acontecer nesta caixinha Na gaveta de baixo da caixa Coloquei todos os meus óculos de solo E depois nesta aqui de baixo de acrílico Arrumei as pulseiras E nesta gaveta aqui Arrumei os meus brincos Demorou, mas ao menos agora está tudo organizado Eu vou agora passar para este móvel aqui Vou organizar os produtos Para ver onde é que é para arrumar E onde é que não é para arrumar E entretanto, eu estava a olhar para a minha cara E a impressão minha Eu estou pisada na cara Não parece que eu estou aqui a ficar com Uma nódula negra Será que devo ficar preocupada? Hoje é domingo Na quarta-feira tenho consulta Com o dentista novamente Para tirar os pontos Eu não sei se devo ficar preocupada Se espero até quarta-feira Ou se será suposto Eu ir lá antes Por causa de estar com a cara assim Eu ontem acho que não estava assim Isto apareceu um mojo E também só reparei agora Já estamos quase no final do dia E só agora é que eu reparei Limpezas quase concluídas Chegou a faltar só mesmo Trocar a roupa da cama Agora vou ver se faço isso Com o lixo dos tempos para a camita E entretanto também tive que ir jantar E fazer mais gelo Eu já estou a vermelhar outra vez Eu sinto que estou sempre a ficar A vermelhar aqui na bechecha Eu espero que vocês tenham gostado Deste vlog Espero estar melhor Da próxima vez que vocês me virem Já sabem Deixem like Façam essas coisas todas E agora Eu vou-me despedir E nós vemos no próximo vídeo Beijinhos I'm looking outside my window I try to see where my luck goes I just don't know how it slips out There must be some kind of black Every person could be